Aô, vai rasgando sua foneira, vai rasgando daquele jeito que eu te ensinei Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar Notei que era inteiro urbano, pois a ligação chamava a cobrar Assim quando completou essa ligação, notei sem demora A voz de um ex-amor que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando, ó meu grande amor, por Deus me ajude Nos braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado, todo o meu passado me fez recordar Quando a gente ama a distância encurta e a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande, eu juro querida que vou te buscar Ela me falou chorando, ó meu grande amor, por Deus me ajude Nos braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado, todo o meu passado me fez recordar Quando a gente ama a distância encurta e a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande, eu juro querida que vou te buscar Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem ter um pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que nosso amor venha até o fim Pode me bater, pode me xingar, pode me pisar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela